E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, isso mesmo. Pessoal, eu sinto muito por não ter trazido vídeos na última semana, é que deu uma merda no meu PC e não teve como recuperar nem gravar, beleza? Então por isso que eu tô trazendo isso aqui pra vocês, eu consegui um PC novo galera, eu ganhei ele de Natal barra aniversário que já passaram, beleza? E galera, eu tava querendo muito trazer pra vocês apenas as configurações dele né, que são um gabinete da Thermaltake V6 Black Edition, é uma placa-mãe da Gigabyte B75M, tá? É, o processador é um Intel Core i7 de 3770 né, terceira geração, memória RAM de um pente de 8GB da Corsair Vengeance, é, 1TB de HD né, 1TB SATA, é, placa de vídeo, é uma Nvidia GTX 660 Ti, uma placa top pra rodar a maior parte dos jogos que tem hoje em dia né, é, e pra finalizar é uma, A fonte dele é uma Thermaltake TR2 600W, beleza galera? Então, uma máquina, pra finalizar né, uma máquina como essa merece um nome, né não galera? Então vamos nomear ela de Animus 2.0 Quem é fã de Assassin's Creed, vai me entender, vai entender o nome, beleza? Então é isso aí galera, assistam meus últimos vídeos que estão na descrição, eu agradeço a todos que assistiram até aqui, até a próxima e valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho